Olá meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus é sempre um prazer estar aqui mais uma vez para orarmos juntos permaneça comigo até o final no final nós estaremos fazendo a oração da fé eu quero orar com você e orar por você eu sou o pastor Antônio Cirilo e hoje nós vamos falar aqui no nosso canal a respeito de um tema muito especial que é a cura para o coração partido encontrando esperança após a decepção amorosa e eu tenho certeza que quando eu falo de decepção amorosa eu não estou falando somente de decepção entre homem e mulher eu estou falando também a decepção entre pais e filhos filhos e pais amigos porque o amor ele tem várias facetas não é verdade o amor ágape ele se estende em toda a malha do relacionamento humano é claro que existe o amor filéu que é o amor da amizade existe também o amor eros mas todos eles partem de uma mesma base que é o amor ágape que é o amor incondicional então quando há uma decepção amorosa as pessoas pensam logo no relacionamento entre homem e mulher mas quando verdadeiros amigos se separam também há uma ruptura quando pais e filhos filhos e pais se separam irmãos se separam também há uma ruptura e eu quero falar hoje a respeito disso né da cura para o coração partido encontrando esperança após a decepção amorosa nós sabemos queridos que a dor de uma decepção amorosa ela pode ser muito profunda mas eu quero compartilhar com vocês como que a fé ela pode ser o caminho para cura e para renovação não se esqueça é claro de se inscrever aqui no canal a sua inscrição é muito importante para nós inscreva-se gratuitamente clicando no botão vermelho e ativando também as notificações clicando no sininho e escolhendo aí a opção todas para não perder nenhum conteúdo que pode transformar de fato a sua vida que é a palavra de Deus vamos então ao nosso conteúdo de hoje primeiramente eu quero começar falando a respeito da importância do perdão o perdão o perdão ele é o primeiro passo para cura de um coração partido o perdão ele não apenas libera a outra pessoa mas também nos libera das consequências do ressentimento nos libera daquele coração amargurado o coração fica peludo né tem que perdoar porque quem não perdoa não prospera então nós precisamos precisamos perdoar como está escrito lá em Colossenses no capítulo 3 no versículo 13 abrindo aspas para a palavra de Deus suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros e se alguém tiver queixa contra o outro assim como o senhor vos perdoou assim também perdoai vós fecha aspas e também lá em efésios no capítulo 4 versículo 31 e 32 está escrito abre aspas toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia seja retirada dentre vós como toda malícia e sede bondosos uns para com os outros compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo fecha aspas então lembre-se meu querido irmão minha querida irmã perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você o verdadeiro prisioneiro da falta de perdão somos nós então escreve para mim aí nos comentários essa frase que está muito lida perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro sou eu escreve para mim nos comentários participe escrevendo perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era eu enquanto você escreve nos comentários não se esqueça nós teremos neste ano no Corpus Christi a nossa conferência presencial conferência poderoso Deus e o link para inscrição já está aqui na descrição do vídeo do YouTube então faça a sua inscrição e venha participar conosco da conferência poderoso Deus que será poderosa será maravilhosa quanto com a sua participação ali na nossa conferência teremos Aníbal Soares David Quinlan teremos também o apóstolo Valdir Reis Kleber de Jesus o pastor Hernani Santos estará conosco pastor Osiel Matos eu estarei lá será uma festa para Deus o perdão querido então é a chave que desbloqueia as portas da nossa própria prisão emocional quando nós perdoamos não apenas liberamos a pessoa que nos causou a dor a pessoa que nos causou mal a pessoa que nos causou a tristeza a pessoa que muitas vezes abusou dos nossos sentimentos mas quando nós perdoamos nós também nos libertamos das correntes de amargura que nos prendem ao passado lembre-se da palavra de Deus em Colossenses 3 13 abre aspas Então amados o ato de perdoar é um ato de liberdade escreve para mim nos comentários o ato de perdoar é um ato de liberdade 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 para o outro e liberdade principalmente para você que está perdoando perdoar meus amados irmãos e irmãs é abrir as asas da nossa alma e voar para o alto voar em direção à liberdade que Deus nos oferece voar para um lugar acima dos problemas acima das palavras acima dos acontecimentos passados perdoar é voar acima das nuvens mesmo que você esteja sofrendo mesmo que você esteja com o coração abafado ainda ferido ainda o perdão é o primeiro passo para a cura do seu coração para a cura da sua alma dói 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 irmãos quanto de nós já não passamos por isso você não é o primeiro você não é a primeira você não é o único não é a única essa também não será a última vez que você vai passar por uma decepção então você precisa entender essa ferramenta essas ferramentas para que quando acontecer de novo não é se quando acontecer de novo em outra área porque nessa área você já tá esperto né já tá esperta mas quando acontecer de novo você não fique refém desse sentimento então meus queridos irmãos e irmãs repetindo perdoar é abrir as asas da nossa alma e voar para o alto voar para o alto não fique nos lugares baixos não fique caído se levante em nome do Senhor Jesus Cristo levanta que a sua alma agora ela se levante que você tenha bom ânimo não vamos conseguir vencer sem uma alma boa então você não pode deixar que outra pessoa estrague a sua alma né não pode deixar que uma situação estrague a sua alma senão você não vai ser vitorioso tem que se levantar se levante agora eu ministro cura para o seu coração em nome de Jesus Cristo então perdoe abra suas asas voe para o alto voe para cima das situações seja como a águia neste dia em nome de Jesus Cristo não se esqueça daqui a pouco nós vamos estar orando juntos vamos fazer aqui a oração da fé eu quero orar por você amém decepções do passado que às vezes você até mesmo já sepultou mas não perdoou essas decepções sepultadas e não perdoadas elas estão atrapalhando o desenvolvimento da sua vida em todas as áreas vida espiritual vida emocional e vida financeira tem muita gente que poderia ser milionária não é milionária porque a alma dela é medíocre a alma dela é pobre porque o pecado porque a ferida todas essas coisas nos mantém uma pobreza uma miséria o evangelho ele veio arrancar a pobreza de dentro do pobre muitas vezes nós queremos pregar um evangelho de tirar o pobre da pobreza e é bom é bom mas o pobre acaba voltando para a pobreza mas quando o evangelho ele tira a pobreza de dentro do pobre aí a alma do pobre é próspera quando eu falo pobre não é de dinheiro tem pessoas que são pobres principalmente pobres de espírito e Jesus disse eu vim evangelizar aos pobres e eu te pergunto por quê por que o evangelho deve ser pregado aos pobres porque a pobreza é ruim e o evangelho é bom a pobreza não presta o evangelho presta então eu não quero a pobreza eu não quero a pobreza espiritual eu não quero a pobreza emocional e nem tão pouco a pobreza material o problema é que quando a gente fala de pobreza todo mundo só pensa no material mas o lado material a área material é um reflexo da nossa alma terceira João versículo 2 amado faço votos da tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma tem pessoas que até tem dinheiro tem condição financeira mas não tem prosperidade em suas almas a maneira que elas agem não transborda para outra pessoa é uma maneira egoísta e isso é sim que traz as feridas que traz as mágoas que quebra os relacionamentos né que traz as decepções amorosas em todas as áreas desde o amor ágape o amor filéu que é uma grande amizade e também o eros que é reservado ali entre o homem e uma mulher o segundo ponto além de perdoar é aprender a confiar em Deus em momentos de dor em momentos de decepção a nossa fé ela é testada mas ela é testada para ser fortalecida Deus nos conhece profundamente e Deus quer nos restaurar lá no salmo 147 versículo 3 está escrito nós encontramos a seguinte palavra abre aspas ele sara os que tem o coração quebrantado e liga-lhes a ferida fecha aspas também lá em jeremias 29 11 está escrito Deus nos lembra ali nesse texto de jeremias o seguinte abre aspas porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós diz o senhor são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais fecha aspas então meu irmão minha irmã creia 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 na palavra de Deus porque em meio a tempestade em meio a decepção em meio a dor de relacionamentos quebrados Deus ele é o nosso refúgio seguro ele cuida de nós escreve para mim aí nos comentários em meio a tempestade Deus é meu refúgio seguro escreve para mim senta o dedinho aí amém escreve em meio a tempestade Deus é o meu refúgio seguro enquanto você escreve você que ainda não se inscreveu no canal está escrevendo e tem que se inscrever aqui no nosso canal inscreva-se gratuitamente clicando no botão vermelho a inscrição é gratuito conteúdo é gratuito tá bom inscreva-se e dá o joinha aí também curte o vídeo comenta o vídeo coloque nos comentários o que mais está te tocando aqui né nesse conteúdo e em seguida nós vamos fazer juntos a oração da fé então permaneça comigo até o final em meio a tempestade Deus é o nosso refúgio seguro queridos nós precisamos realmente aprender a confiar em Deus sabe por quê? porque no meio da dor no meio da decepção amorosa principalmente a decepção amorosa isso pode nos fazer questionar muitas coisas inclusive questionar a nossa fé no entanto é justamente nesses momentos que devemos voltar ainda mais o nosso coração para Deus confiando que ele o nosso Deus ele tem um plano maior para nós Deus tem um plano maior para você do que é isso aí querido se fosse de Deus seria de Deus se acabou é porque não era então acabou coloca um bálsamo na ferida perdoa deixa a ferida secar da maneira correta não coloque uma pedra não diga isso aí é um assunto resolvido sem resolver não tente meu irmão dá uma barrigada na vida porque no futuro essa mesma vida vai dar uma barrigada em você você tem que aprender a resolver as suas pendências sejam elas espirituais, emocionais, relacionamento, físicas tá certo? porque tudo que você não resolve vai voltar para você no futuro para te pedir contas outra vez então é melhor resolver e escreve de novo aí para mim nos comentários uma frase linda também olha só na tempestade a fé é o farol que nos guia de volta à segurança na tempestade a fé é o farol que nos guia de volta à segurança enquanto você vai escrevendo eu já vou aqui para o terceiro tópico para nós fazermos juntos a oração da fé terceiro tópico é o seguinte reconstruindo a autoestima com Deus a decepção amorosa ela pode abalar a nossa autoestima sabia? a decepção amorosa pode abalar a nossa autoestima mas Deus ele nos vê como somos ele nos vê como preciosos e como amados você pode ter sido rejeitado por uma pessoa que você amava e que julgava que te amava de volta talvez essa pessoa mentiu essa pessoa ela estava ali na verdade era atuando né estava representando um papel e no final quando você descobre você ficou ferido né ficou ferida talvez os interesses dessa pessoa eram outros interesses você era apenas um meio para que essa pessoa alcançasse seus interesses e a medida talvez até que ela julgou que não alcançaria tais interesses ela então chutou o balde e você ficou ali na beira do caminho mas eu quero te pedir se levante se levante em nome de Jesus Cristo a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, 27 criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou nós somos a imagem e semelhança de Deus não existe autoestima melhor do que essa qualquer coisa menos do que isso é menos do que isso não considera não deixa que nada menos do que isso venha atrapalhar a sua vida porque esse fator está acima de todas as coisas você é imagem e semelhança de Deus e isso te basta e esse Deus ele nunca te decepcionou nunca te decepcionará lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz assim mas sois geração eleita sacerdócio real sois nação santa povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz fecha aspas então a verdadeira beleza ela vem de um coração restaurado por Deus não por um coração aceito pelo coleguinha ou pela coleguinha não querido você não pode ficar à mercê de alguém você tem gente que está à mercê do passado coisas que aconteceram há 10 anos atrás há 20 anos atrás ainda estão lambendo as feridas do passado querido você que tentou colocar uma pedra nisso tira a pedra cura isso vamos seguir em frente vamos seguir em frente porque naquilo que você não é curado você vai ferir os outros tem muita gente que está ferindo as pessoas porque não são curados e não aceita cura não aceita cuidado não aceita paternidade não aceita cuidado não aceita carinho confunde tudo entendeu? mas você tem um Deus poderoso o Espírito Santo está sobre ti nesse momento nós vamos fazer essa oração em nome de Jesus Cristo a decepção amorosa ela pode nos fazer sentir menos valiosos mas Deus Ele nos vê de forma diferente Ele nos criou a sua imagem e semelhança Ele nos criou com amor e nos criou com propósito reconhecer o nosso valor aos olhos de Deus é essencial, queridos para a reconstrução da nossa autoestima nós somos preciosos para Deus e nosso verdadeiro valor está como Deus nos vê e não como as outras pessoas nos veem e relações humanas são assim mesmo muitas relações são relações de descobertas a pessoa está ali relacionando você que aí terminou o namoro a outra pessoa não era obrigada a casar com você não era? não era ah, mas eu gostava tanto mas a pessoa não gostava a pessoa não gostava de repente arrumou até uma desculpa para poder se livrar de você mas Deus Ele te acolhe não, não deixe que isso cause feridas no teu coração pastor, mas era um noivado já querido todo namoro tem que acabar acabar em noivado ou acabar de fato todo noivado tem que acabar ou acaba em casamento ou acaba de fato amém? todo relacionamento ele tem que ter um fim um objetivo uma conclusão mas o verdadeiro amor preste atenção o verdadeiro amor ele perdurará para sempre porque o verdadeiro amor é o amor ágape é o sacrifício os demais amores filel e eros eles tem como base o amor ágape muitas vezes o eros a atração física fala mais alto porque ela está mais perto mas lá dentro daquela atração física para que aquilo acontecesse um pingo de amizade rolou é o clima que rolou na verdade é o pingo de amizade e essa amizade ela é baseada num outro amor mais forte do que a morte que é o amor ágape que é o amor com o qual Deus nos ama e com o qual nós deveríamos amar a Deus depois de já ressuscitado Jesus confrontou o apóstolo Pedro lá na beira do mar da galiléia perguntando Pedro tu me amas com o amor ágape e Pedro respondeu senhor o senhor sabe que eu gosto de você aí Pedro falou tu sabes que eu te amo com o amor filé e Jesus perguntou mais uma vez Pedro tu me amas com o amor ágape Pedro respondeu senhor o senhor lembra lá da traição na casa de Caifás na verdade eu descobri que eu gosto do senhor eu te amo com o amor filé e na terceira vez Jesus pergunta Pedro tu me amas com o amor filé gosta de mim aí Pedro começou a chorar e dizer senhor tu sabes de todas as coisas tu sabes que eu gosto de você tu sabes que eu te amo então ali naquele questionamento de Jesus para Pedro são diferentes tipos de amor que Jesus está perguntando mas em todos os tipos Jesus não diz Pedro então eu não quero saber de você não Pedro diz assim olha querido tá bom cuida das minhas ovelhas tá bom cuida dos meus cordeiros tá bom pastoreia as minhas ovelhas Jesus não nos rejeita querido Jesus não nos deixa né por nada dessa vida ele é tão amoroso tão precioso o senhor é maravilhoso bendito seja o nome do senhor é tão interessante entender isso né porque o senhor ele anda conosco no nível que nós amamos a ele tem pessoas que gostam de Jesus e nem por isso ele rejeita essa pessoa interessante que essa experiência do apóstolo Pedro levou ele mesmo a compreender que o amor dele por Jesus não era tão perfeito como ele imaginava ele ele não tinha um amor incondicional por Jesus ele gostava de Jesus por três vezes Jesus pergunta tu me me ama né com amor ágape né vou até eu tô até aqui com o meu dicionário grego strong aberto agapal né tu me amas né tu me amas com amor ágape e Pedro responde tu sabe que eu filé tu sabes que eu gosto de você o senhor já sabe o senhor viu eu te negando lá na casa de Caifás eu gosto eu não te amo eu gosto de você né então assim Jesus pergunta de novo você me ama com amor ágape ele fala não eu gosto o senhor sabe de todas as coisas tu sabes que eu gosto tá perguntando por quê por que que Jesus tava perguntando a Pedro porque Jesus queria que Pedro descobrisse que Pedro admitisse não ficasse negando já tinha negado três vezes na casa de Caifás agora ele tava negando de novo você me ama tu sabes que eu te amo sabe que eu gosto você me ama com amor incondicional não tu sabes que eu gosto de você você já sabe mas não é você já sabe Jesus queria ouvir da boca de Pedro então na última na terceira vez quando Jesus pergunta então tá eu vou te perguntar você gosta de mim Pedro começa a chorar e dizendo tu sabe de todas as coisas tu sabe que eu gosto de você que eu te aprecio eu curto você e eu gosto de você então ele disse apacenta as minhas ovelhas tudo bem Pedro tudo bem cara tá tudo bem então meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus embora a decepção amorosa ela possa parecer uma tempestade sem fim lembre-se de que Deus está conosco Deus está conosco em cada passo deste caminho com fé com perdão com confiança em sua poderosa palavra nós podemos encontrar a cura encontrar a esperança que tanto buscamos e eu encorajo a cada um de vocês que me acompanham aqui no meu canal eu encorajo a todos vocês a se apoiarem no amor incondicional do Pai Celestial se apoiarem totalmente no mover do Espírito Santo de Deus para superar este momento que você está passando que você passou e no futuro se porventura passar por alguma decepção amorosa saiba que o Espírito Santo é quem vai vivificar a palavra de Deus dentro de você trazendo cura trazendo libertação que tudo nessa vida seja um combustível para buscarmos ao Senhor vamos orar vamos falar com nosso Deus e Pai você que ainda não curtiu o vídeo dá essa curtida aí nos dê essa moral em nome de Jesus Cristo se gostou coloca o joinha e coloca umas palminhas um foguinho lá no comentário também se Deus falou com você através desse vídeo agora vamos orar consagrando este dia ao Senhor e também consagrando as nossas vidas em nome de Jesus Pai Celestial em nome do Senhor Jesus Cristo nós estamos aqui te buscando em espírito de humildade nós estamos buscando aqui meu Deus na necessidade da nossa alma na necessidade do nosso espírito na necessidade da nossa vida material nós estamos te pedindo Pai a tua cura pedindo o teu conforto para todos aqueles que sofrem com a dor de um coração partido meu Deus filhos com os pais filhas com os pais filhos com suas mães filhos com seus pais em nome de Jesus Cristo mães com as suas filhas Pai Santo reata essa família converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais Senhor eu oro pela decepção amorosa no nível da alma essa pessoa meu Deus que se apaixonou a outra pessoa nem sabia que ela estava apaixonada e de repente Deus fez ali algo que trouxe dor que trouxe a Deus uma amargura de alma arranca com a tua mão agora Senhor em nome de Jesus Cristo essa dor Pai Santo em nome de Jesus Cristo essa pessoa meu Deus que se envolveu em relacionamento entregou o seu coração mas foi vítima meu Deus de uma outra pessoa que estava ali representando um papel Senhor nosso Deus e no final quando tudo isso terminou essa pessoa ficou ferida Pai Santo tem misericórdia do teu filho tem misericórdia da tua filha em nome do Senhor Jesus nós te pedimos que cada pessoa que está ouvindo essa oração que ela encontre força que ela encontre a esperança em ti a tua palavra diz no Salmo 147 verso 3 que o Senhor é quem sara aqueles que tem o coração quebrado o Senhor é quem liga as suas feridas liga nesse dia em nome de Jesus Pai nós te pedimos também a tua intervenção milagrosa na nossa vida financeira Senhor na vida daqueles que estão enfrentando dificuldades das dívidas enfrentando dificuldade meu Deus da quebradeira financeira meu Deus da falta de dinheiro das contas para pagar e o dinheiro não chega lembrando da tua promessa de Filipenses 4 19 que o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades meu Deus mas sabemos que essa palavra ela vem em cima de uma oferta que aquele povo ministrou uma oferta missionária que foi ministrada ao apóstolo Paulo Senhor em nome de Jesus Cristo atende a oferta que o meu irmão já fez ao Senhor já colocou no teu altar que a minha irmã já fez ao Senhor já colocou no teu altar Senhor abraça agora com teu amor com a tua compaixão aqueles que lutam contra decepções pessoais decepções espirituais renove a fé renove a esperança a tua palavra lá em Romanos 8.37 diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou meu Deus para aqueles corações que estão ansiosos com aquelas mentes que estão preocupadas traz a paz a paz que excede todo o entendimento meu Deus conforme está escrito em Filipenses 4.6 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma mas em tudo devemos fazer conhecida diante do nosso Deus através da petição da súplica com ações de graça meu Deus as nossas necessidades Pai Santo nós colocamos os nossos pedidos diante do Senhor Senhor nós oramos pela cura física a cura emocional a cura espiritual para todos aqueles que nesse momento necessitam passa um bálsamo de gileade agora cura Senhor em nome de Jesus Cristo Senhor nosso Deus que todas as áreas das nossas vidas sejam cobertas sejam tocadas pelo teu amor sejam tocadas pelo teu poder sejam tocadas pela tua graça sejam tocadas pela tua misericórdia e sejam restauradas em nome do Senhor Jesus Cristo por todas essas coisas Senhor nós te agradecemos nós te louvamos nós te bendizemos em o nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém e amém queridos eu desejo a todos vocês um excelente dia e quero dizer a você que é dizimista aqui no nosso canal pode entregar o seu dismo pelo Pix está aqui na descrição do vídeo somente as minhas ovelhas e aquelas pessoas que estão em transição que você que é membro de uma igreja local já sabe mas não custa lembrar que deve entregar o seu dismo lá na sua igreja a oferta que você vai entregar aqui aquela oferta espontânea eu quero que antes de você entregar você pense Deus tem colocado algum necessitado ao teu lado que você sentiu de dar uma oferta você pode pegar desta oferta e ministrar no coração dele pode comprar cesta básica entregar para a viúva para o órfão para o necessitado amém primeiro supra a necessidade do teu próximo que está do teu lado se sobrar alguma coisa você pode fazer a oferta aqui no ministério também e eu agradeço agora isso você faz com oferta porque isso a gente faz com o nosso dinheiro o dismo não é seu dinheiro então não pode fazer gracinha com o dinheiro dos outros o dismo pertence ao senhor então a oferta sim se tem um necessitado imediatamente do seu lado supre ele primeiro depois se sobrar um centavo dois centavos pode ministrar aqui no nosso ministério mas eu quero que os meus seguidores aqui no youtube aprendam a estender a mão para o necessitado mais próximo de você a cada dia Deus abençoe e até amanhã se Deus quiser e até amanhã abençoe o que é